Fala galera, aqui quem fala com vocês, é o Hector e hoje nós estamos aqui para o primeiro episódio dessa nova série aqui do canal, Sonic Advance, é essa série aqui que vai se passar no ambulador de Game Boy Advance, né, Sonic Advance, eu acho que nasceu, não sei, foi lançado no ano 2000, não sei, pra Game Boy Advance, vou jogar aqui no ambulador de Game Boy Advance, né, até porque ele lançou Game Boy Advance, duh, e vamos lá galera, lembrando pessoal que provavelmente eu vou usar Safe State, deixa eu lembrar, qual tá Safe State? Tá, eu me esqueci, é, dá pra usar Safe State, o jogo tá travando um pouco, tá pessoal, foi mal, e eu tô travando o... A série do Super Mario World, né, mas eu não vou ficar dando spoilers, né, vamos lá galera, eu vou jogar aqui com Tails, porque eu gosto do Tails, o Tails... Ah, putz pessoal, então o que acontece, eu já zerei o jogo, tá bom, foi mal, já zerei o jogo antes mesmo de eu criar um canal, é, infelizmente a gente vai ter que jogar assim, né mano, fazer o que? Lembrando que talvez eu não pegue todas as esmeraldas, tá bom, não faço a menor ideia de como é que pega as esmeraldas aqui, inclusive Bora lá mano, Sonic, né, vamos explorando aqui, espero que o som do jogo esteja pegando dessa vez Já zerei o jogo, né, como vocês viram ali, por isso que tá... Selecionar a fase, né, eu posso selecionar a fase que eu quiser lá, mas vamos jogar na ordem, mano, vamos jogar na ordem que o jogo oferece aqui, né A ordem que as zonas vão indo, na realidade, só espero que não tenha nada de merda, né Lembrando que essa série também, provavelmente não vai ser editada, eu não vou editar nada Eu não, né, o Diego não vai editar nada Porque pra lançar mais rápido também, né, tem que fazer conteúdo pro canal, porque senão o canal vai ficar abandonado Que nem as últimas tentativas Então por isso que essa série aqui não vai ter editada, não vai ter intro, não vai ter essas coisas Porque senão vai demorar muito, até porque também o Diego tem os próprios compromissos dele, né, tem as próprias coisas dele pra fazer Fruta em Diego, pessoal Inscreva lá no canal dele Eu não sei se eu vou lembrar de colocar na descrição, talvez eu coloque no card, não sei Mas vamos parar de falar Vamos logo jogar aqui Quer dizer, eu já tô jogando, né Ó, escolhi o Tails justamente por isso, ele pode voar Eu acho esse jogo, às vezes, meio justo Olha aí, eu achei ele, eu achei o Sonic Adventure Mega Calzinho até, mano O Tails também, eu achei ele bem fofinho no jogo Bem beludinho Acho que eu sou o Sonic Ah, velocidade não, mano Não gosto de ser rápido Inclusive um vídeo que eu inclusive teletei no canal, porque a qualidade dele tá horrível Que é do Sonic 2 Talvez eu traga Sonic 2, só que aqui no PC, tá Chega de celular Celular não vai ter no canal, mano Oh, parabéns Agora eu nunca vou descobrir, né Como é que pega Esmeralda e Calça nesse jogo Não é pra checkpoint, eu acho, mano Não sei, não sei Deixem aí nos comentários Agora sim podem deixar nos comentários, né Acho que eu também vou gravar em seguida essa série, né Só que O Super Mario World eu gravei bem em seguida E também vai ser editado e tudo mais Bem, deixa eu parar de falar isso Pra quem quer estar animado aí pra série de Super Mario World Que saiu no canal Vamos logo Jogar aqui o jogo que a gente tem, né Green Hill, tá escrito lá Não é Green Hill Zone essa daqui, mano Agora eu esqueci Acho que ia ser a Side Zone Eu não sei Eu sou mais manjada no Sonic 2, né Sonic 2 é um jogo favorito de Sonic Não, 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 não Ah, aqui a cachoeira, inclusive Eu tô pronto O que que foi isso? Há uma vida aqui Vamos lá O meu objetivo é ver o que tem lá em cima Vamos explorar direito as fases aqui Até porque vai ser uma zona Ah, não vai rolar Vai ser uma zona Provavelmente a cada vídeo, tá, galera Porque senão vai ficar muito longo Mesmo o Sonic senta até geralmente curto, né Eu também vou usar a Save State aqui Pra poder salvar, tá, o jogo Quando eu vou sair dele Tipo, né A gente não perde nada Eu acho que aqui dá pra gente quebrar isso daqui, né Não? Não Tem que vir aqui por cima Isso aqui não é Sonic 1, né, Jag? É, ele não vai deixar eu voltar Vamos explorando aqui O Tails é muito bom Oh, que da hora Um coelazinho Oh, meu Deus Um mini koala lá Que sensibilidade Putz, não dá pra subir aqui? Ah, tá sim, tá sim Deixa eu abaixar um pouquinho só do jogo Mas também não posso abaixar Nossa, ainda bem que eu tava invencível Acho que é só o Sonic que passa por ali Porque o Sonic é estilo, né O Sonic é estilo puro Moderno, né Oh, o Tails Que bonitinho, mano Eu achei os sprays desse jogo muito bonito Eu só achei o Tails muito caldudo aqui, né Eu achei ele A calda dele muito grande Mas é de boa O jogo ainda é muito bom Mesmo achando ele, às vezes, meio injusto, né Mais uma vida É injusto aí Vai lá Você ganha 500 mil vidas, né Logo na primeira fase do jogo Primeira zona Para lá Eu não sei quanto de duração tá indo Porque eu não tô jogando com tela pequena, galera Tô jogando com a tela Cheia aqui Ah, aqui é o primeiro Robotnik, né E aí Budnik, mano E aí, ó Budnik Robotnik, né Eggman nada, mano É Robotnik Pelo menos eu gosto de chamar de Robotnik, né É, ele pediu pra chamar de Eggman, né Até porque esse estilo dele aí tá mais Eggman mesmo, né Mas Eggman é um apelido, né O nome dele mesmo é Evil Robotnik Ó Sei de tudo, mano Só que não Ó, agora ele começa a ficar pelão, hein Nossa Pelão é conhecido como, tipo Mais forte do que tudo, né Olha esse sprite dele, mano Muito bonito esse sprite, né Tem gosto de refrigerante Piadas É, passou Ó como ele passa, mano Eu gostei muito Tentei esse jogo Mas bem, pessoal Passamos aqui Deixa eu ver, Diego Diego, não Me esqueci, né Que não vai ter edição Então, ó, galera Vou ver aqui, ó Ó Bastidores, hein Sete minutos de vídeo Vocês acabaram de ver os bastidores aí do vídeo O que que tem, né Ninguém liga Ó Mano, eu acho Eu acho às vezes as fases de Sonic Muito repetitivas, sabe Só que depois eu percebi, mano Agora, hoje em dia Todo mundo com esse tipo de fase Sonic combina, né Com o Sonic mesmo Sei lá Uma fase Eu acho Por isso que eu gosto mais de Mario também, né Porque ele tem uma variação de fase melhor Sei lá Ah, não sei, mano Agora vai ter haters aí nos comentários, né Falando que Mario é horrível Ah Eu não sei, né, mano Tô na época antiga ainda Que antes a galera competia, né A Nintendo e a Sega competia Pra ver quem era melhor É uma competição de games Mas depois a Sega começou a lançar os seus jogos Os jogos dela, né Pra... O senhor está Nintendo, né, mano Quem pode vencer até a Nintendo Não vou pegar essa velocidade Porque eu odeio velocidade É um jogo do Sonic Só que eu odeio velocidade, né Muito bom É Aí ele acabou de dar a resposta, né Aqui é lava, né Tem que tomar total cuidado Também desacostumado com esse controle Porque eu acabei de finalizar a série de Mario, né Então Agora há pouco eu joguei Mario Agora eu tô jogando Sonic Bora lá, mano Epa Será que... Topeira Saiu o bichinho e ele fica lá Yeah, 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 yeah Sempre o Sonic Pindex Eu não sei... Ah, calminha O Tails tem mais de uma habilidade sim, ó Ele tem essa rabada aqui, ó Pá Toma caldada nos inimigos Depois eu testo isso, mano A habilidade veio nesse jogo mesmo, né Que ele faz isso, ó Pá Ó Caramba, hein Esse Tails aí é cruel É, eu não sei se ele tem mais habilidade do que isso, não Acho que ele só faz isso Só faz isso e voa mesmo É, o Tails é meio sem habilidade Tails é meio sem noção Ah, é Passamos o ato Acho que eu vou fazer que nem na série do Sonic 2, né Duas zonas por vídeo Aí eu vou terminar muito rápido Secret Base Zone É, como sempre, né O trafamento não pode me abandonar Ele gosta de mim Ai, meu Deus Depois eu vou tentar limpar o computador, né Vou pegar o pano, vou lá e limpo Piadas.com.br A música que é boa Não sei se o som do jogo tá ainda aí Vou aumentar um pouquinho mais Tá bem alto aqui, parece E morri Bom do Sonic é que aqui você praticamente não consegue morrer, né Oh, meu Deus E aí isso é muito bom o problema de voar com o teio você tem que ficar apertando o botão sempre com forma de bolinha caramba foi tão rápido alguém duas vidas será que tem que achar anéis por aí para poder coisar opa que merda é essa caramba é o poder de escudo é o poder de escudo ah o imã só que ele não coisa ele não está indo ele não está dando pulo duplo talvez porque o teio já voa apertando o botão de pular duas vezes vamos ver esse outro botão aqui é não está indo eu não vou substituir meu imã por escudo normal não sou burro ver se não conhecendo muito o Sonic ainda conheço né mais ou menos nossa tem uma época que meu deus né Sonic tava virando meio infantil mano me dava uma raiva sei lá mano sem querer ouvinte sem querer criar uuuh puta grila botnick nossa ele tava inatacável inatacável é bom né é tipo falar imorrível agora tem que tomar cuidado uuuh que cuidado hein morre logo vamos de aqui meu filho ae morreu otário morreu não né ó sim 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 toma cuidado que vai cair o negócio gigante e é isso vamos ver aqui ó bastidores novamente hein treze minutos de duração como não vai ter corte nem nada não vai ter edição nem intro vai ter né porque não vai ter edição espero que vocês tenham gostado inclusive ó eu acho que é o não eu não vou arriscar vai galera ó bastidores do emulador ó vamos aqui ó pra salvar ele usa o shift mais f1 e pra download ele usa o f1 ó poderia ter tá no merda aqui ó shift mais f1 a gente deu um save state e espero que vocês tenham gostado do tail tá pedindo por aí mas a gente não vai agora espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não se esquece de deixar o like se inscrever no canal e baixe o trigo de r$ 20 f1